Dona Galinha e o Ovo de Páscoa É da autora Eliana Sá e ilustrado por Roberto Caldas, editora Cipione Que dia gostoso! De sol quentinho! Dona Galinha até pensou, hoje está bom para um passeio Então empurrou o portão do galonheiro com o bico e saiu para dar uma voltinha Cisca daqui, cisca dali, Dona Galinha deu de caras com uma coisa brilhante Muito estranha, parecia um ovo O ovo mais bonito que ela já vira em toda a sua vida Oh, que ovo tão colorido! Só pode ser um ovo de pavão! Na verdade, a Dona Galinha não sabia que era domingo de Páscoa E que alguém tinha deixado cair um ovo de chocolate no quintal Ainda muito desconfiada, a Dona Galinha tocou Ouviu, cheirou O ovo E até criou coragem Oh não! Eu vou levar este pobre enjeitado para casa! E lá se foi, a Dona Galinha, com o ovo pelo bico, toda contente Colocou-o num canto escondido do galinheiro e começou a pensar Hum, como é que eu o irei chocar? E nessa altura, todo o galinheiro já comentava a história O Sr. Papagaio, que havia visto tudo lá do alto Empoleirado, dava a notícia aos quatro ventos do terreiro Alô! Alô! Atenção para uma notícia chocante Encontrado um ovo enfeitado com um laço de fita amarela De pais desconhecidos Mais informações com Dona Galinha, no fundo do quintal Foi aquele corre-corre Todos queriam ver o ovo Ele era mesmo bonito, diferente Mas meio esquisito A galinha, que tinha encontrado o ovo Dizia ser direito dela chocá-lo Mas a perua, a galinha de Angola A pata, a gança Todas queriam ser a mãe dele Pronto, a confusão estava instalada Deixar que outro tivesse a glória de chocar o lindo ovo Nem pensar A galinha queria para si todas as honras Se quiser, comadre Disse a gança Eu vou chocá-lo Eu também Estou quase sem serviço em casa Dizia a perua Eu ajudo Eu quero Eu preciso Calma, calma Calma, calma Minhas senhoras Dizia a Dona Galinha Não se incomodem Porque eu mesma quero chocar esse ovo Quer ter o prazer de ver o lindo bebê Que vai sair de dentro dele As comadres cansaram-se de tanto insistir Mas ainda esperaram algum tempo Para ver se pelo menos Poderiam ter uma chance de trocar com a Dona Galinha A vez de chocar o ovo Mas nada Não tiveram qualquer chance A Dona Galinha Mais do que depressa Colocou-se em cima do ovo Ajeitou-se E abriu as asas Para deixá-lo Bem quentinho O tempo foi passando O calorzinho aumentou E nem sinal do bebê Às vezes As comadres Apareciam para saber notícias do ovo E para dar palpitas Como é, comadre? Já nasceu? Perguntava a Dona Carijó Sente-se mais para a frente, comadre Uma pontinha do ovo está de fora Falou a Galinha De Angola Abra mais as asas Quem sabe adianta? Exclamava a Dona Pavoa Levante Um pouco para descansar Dizia a Dona Gança De repente A Dona Galinha Sentiu algo A mexer-se debaixo dela É claro Só podia ser o bebê Finalmente Saiu de lado E olhou para baixo E olhou para baixo De si Oh, não entendo Em vez de partir O ovo Encolheu Toninha ao lado A Dona Pata gritou Comadre Comadre Desista Isso não vai dar certo A Dona Galinha Pensou Pensou E para não dar o braço A torcer Saiu devagar E sem jeito De cima do ovo Resolveu Resolveu Esconde-o Das amigas Carregou-o Até à cerca E colocou-o Atrás de uma pilha De sacos de adubo Já que eu não consegui Mais ninguém Vai tocar no meu ovo Amanhã Quem sabe Vou tentar de novo Então Voltou para o seu ninho E recomeçou A chocar os seus próprios Ovinhos Esquecidos até agora Com todo o tempo Que perdi Eu já teria chocado Um monte deles Oh não Assim Sempre disfarçada A Dona Galinha Deixou o tempo passado E não contou a ninguém Que desistira Do lindo ovo O dia continuou Quase tão igual Aos outros À tardinha Como sempre O Pedro Apareceu para recolher Os ovos dos ninhos Espalhados pelo quintal Naquele dia O Pedro Demorou-me muito mais Procura daqui Procura dali Procura daqui Procura dali Todo o galinheiro O acompanhava Com os olhos O que será Que ele procurava? As comadres aves Começaram a desconfiar Muito espertos A Dona Galinha de Angola O senhor papagaio Já tinham percebido tudo Então começaram A dar pistas ao Pedro Está fraco Está fraco Está fraco Gritava a galinha de Angola Quando ele estava longe Da cerca Está forte Está forte Está forte Ajudava o senhor papagaio Ele está um bocadinho E vermelha que nem um tomate Apenas conseguiu falar Só mesmo uma boba como eu Para chocar um ovo de chocolate E vitória e vitória Acabou-se Esta história 椅子 Está fraco Está fraco Está fraco Obrigado.